Fala galera, fala seus tops, eu venho em você, me chamou mais um vídeo aqui nesse canal, galera, o vídeo hoje vai ser um vídeo muito legal, porque hoje eu vou fazer uma trollagem com o meu irmão, beleza, então deixa muito like nesse vídeo, se inscreve que eu tô gravando com duas câmeras, beleza, então vamos lá instalar essa câmera que vocês estão vendo, beleza galera, então partiu galera, então eu já volto já, beleza? Beleza gente, mãe, mãe, eu vou trollar a rail quando a rail acordar, mano, 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 a câmera já tá instalada, galera, é o seguinte, quando, é o seguinte, minha mãe não sabe o que eu vou irritar ela hoje, então quando ela acordar, quando a rail acordar, é o seguinte, Ela tá pensando que eu vou trollar a rail, mas não vou trollar meu irmão, eu vou trollar a minha mãe irritando ela, então galera, é o seguinte, gente, agora sim, eu vou cortar esse vídeo aqui, cortar não, né, eu vou mostrar pra vocês, né, como tá legal essa trollagem, então galera, vamos lá então, eu vou mostrar pra vocês o irritando ela, vamos lá, partiu, partiu galera, partiu, 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 partiu Não cabriu, Vitor Deixa Caralho, porra Deixa não, Vitor Pega o cabelo do peru, porra Galera, essa foi boa demais, gente Foi boa demais, gente Galera, é o seguinte Não sei se vocês conseguiram ver, né O vídeo que eu gravei aí, tá bom Porque a câmera daqui acabou a bateria Acabou a bateria, não, cortou sozinha, né Mas é isso aí, deixa o ponto do like Me inscreve no canal, me siga No Instagram e no Twitter Que é muito importante, mano Foi muito, merda, velho Foi muito da hora, gente Tem muita cena que eu censurei aí Porque ela me xingou pra caramba Então, mano E retei ela, galera Deixa muito do like, se inscreve no canal Me inscreve no Instagram e no Twitter É isso aí, galera, valeu, valeu, tchau Tchau, fui! Tchau, 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 tchau E aí